Olá, sejam todos bem-vindos ao seu canal Plenitude Net, sempre trazendo novidades interessantes para você. E olha aí, a notícia de hoje, extraída do noticiário Israel 365 News, mostra aqui a seguinte manchete. Começa a fabricação de corante vermelho, exclusivo para o terceiro templo. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é isto, tá? Esse corante vermelho aí, uma tinta extraída de um inseto, um inseto que uma vez por ano ele faz a sua reprodução e é a época em que ele é ideal para ser capturado e assim fabricar uma cor vermelha usada, tanto na roupa dos sacerdotes como também na confecção das cortinas do templo, tá? E aqui nós estamos vendo aqui o depoimento de uma mulher que num domingo saiu para coletar minúsculos insetos que uma vez, apenas uma vez por ano, produzem essa tinta da cor da chama que era usada no templo. Então, como eles querem reconstruir agora o terceiro templo, tudo da forma originária, com os materiais originários e primitivos, eles fazem questão que essa tinta vermelha usada na confecção das cortinas do templo e também na roupa dos sacerdotes continuem sendo da mesma forma extraída desses bichinhos, desses insetos chamados carmesins e assim fazer o templo e os materiais do templo exatamente como era no seu estado primitivo. Então, olha só que interessante, né? A dedicação desse povo, dessa senhora, ela disse assim, olha, que está disposta a fazer todo o trabalho dela de forma gratuita, ela quer doar o seu trabalho e até mesmo no que for possível, parte das suas finanças para que esse projeto seja concluído. Então, ela disse aqui ainda mais, essa é a época do ano, ideal para se sair a colheita dos insetos que são encontrados nos carvalhos. Então, depois de capturados esses insetos, são minúsculos, aqui dá para ver na mão da pessoa, esse pequeno insetozinho. E ela disse que ferve os insetos junto com os fios que absorvem a cor sugada dos insetos. Ela então embebe os fios em vinagre, preparando-os para o uso. O processo é demorado e difícil, os insetos são difíceis de ver e produzem uma pequena quantidade de corante. Mas essa mulher está otimista, ela diz, saímos ontem e todos nós juntamos cinco gramas, uma quantidade minúscula. E ela diz, acho que um dia vamos acordar e de repente, um dia, uma grande quantidade de insetos que produzem uma grande quantidade de corante irá aparecer. Isto será um sinal de que o terceiro templo está prestes a ser construído. Então, em tudo aí, eles estão vendo sinais de que a aproximação da construção do terceiro templo é uma realidade. Isso está bem próximo de acontecer. Então, olha só, já estão confeccionando aqui o bordado das roupas para os sacerdotes e produzindo toda a lã que será feita esses tecidos. Ela já teceu uma cortina para o templo como um modelo para ensinar e inspirar. Além disso, fazer-lhe a cortina ensinou muito sobre como fazer a cortina real. Ela diz, estou financiando tudo isso sozinha para realmente criar essas coisas para o templo. Seria muito trabalho e muito dinheiro para uma pessoa assumir. Mas prometi que meu trabalho com tecelagem e bordado seria santificado e não usado para objetos profanos. Então, é isso que eu faço. Agora, eu quero mostrar para você aqui uma outra imagem. Outras imagens, tá? Desses pequenos insetos. Eles aqui no tronco de uma árvore. Aqui a fêmea do inseto. E aqui os dois insetos se acasalando, né? E dá para se ver aqui a cor avermelhada deles, que depois de exprimidos, fervidos aí junto com a lã, vão servir de tingimento para estes tecidos. Então, aí nós vemos mais um desses sinais aí, mostrando a proximidade da reconstrução ou da construção do terceiro templo. E pelos sinais que nós vemos, está bem próximo de acontecer. Possamos ficar aí atentos a tudo isso que está acontecendo, acompanhando passo a passo estes sinais. E em breve veremos tudo isso aí concluído. Será realmente um sinal marcante e realmente um sinal determinante para a volta de Cristo. Deus abençoe a todos. Esse é o seu canal Plenitude Net. Eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira. E pedimos que você se inscreva no nosso canal. Ative o sininho, colocando a opção Todas as Notificações. E se gostou do vídeo, curta e compartilhe, porque sempre estamos trazendo novidades para você ficar por dentro de tudo o que acontece aí a respeito da Bíblia e trazendo os fatos do dia à luz da palavra de Deus. Forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.